Pra mexer com furacão tem que ter disposição Porque o Monte Castela é estilo Afeganistão Pra mexer com furacão tem que ter disposição Porque o Monte Castela é estilo Afeganistão Oi tá no corpo, tá nas pernas, tá no peito ou tá na cara É tipo Talibã, quando começa não para Oi tá no corpo, tá nas pernas, tá no peito ou tá na cara É tipo Talibã, quando começa não para Se mexer com furacão, vai levar de rajadão Se mexer com furacão, vai levar de rajadão Vai levar, levar, vai levar, vai levar de rajadão Se me mexer com furacão, se me mexer com furacão Doide de gai, doide de gai, doide de gai Porque o Monte Castela é estilo Doide de gai, doide de gai, doide de gai Pra mexer com furacão tem que ter disposição Porque o Monte Castela é estilo Afeganistão Pra mexer com furacão tem que ter disposição Porque o Monte Castela é estilo Afeganistão Oi tá no corpo, tá nas pernas, tá no peito ou tá na cara É tipo Talibã, quando começa não para Oi tá no corpo, tá nas pernas, tá no peito ou tá na cara É tipo Talibã, quando começa não para Se mexer com furacão, vai levar de rajadão Se mexer com furacão, vai levar de rajadão Vai levar, levar, vai levar, vai levar de rajadão Se mexer com furacão Se mexer com furacão Doide de gai, doide de gai Porque o Monte Castela é estilo Doide de gai, doide de gai Dói, dói, desigui